Alô galera, eu sou o Lucas Fiore, também estou aqui na TV Superativa. TV Superativa, a sua melhor companhia. E agora aqui do meu lado, um filho aqui de Santa Cruz das Palmeiras, Lucas Fiore. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, pessoal da TV Superativa aí. É um prazer estar falando com vocês aqui. Lucas Fiore e banda. Hoje ele está só o Lucas Fiore aqui, né Lucas? Lucas, conta um pouco aí do trajeto de você até agora aqui. Como que surgiu essa ideia de você cantar? Conta tudo pra gente. Ah, então, a ideia de cantar, né? Eu já canto há muito tempo. Aí comecei pra faculdade e tal. É, gente, eu sei que os ensaios acontecem dentro do ônibus da faculdade, é verdade? Isso, aí tem um amigo meu que inclusive é o meu guitarrista hoje, né? Ele começou a levar violão e tal, e a gente começou a fazer o somzinho lá no ônibus. Foi aí que eu comecei a levar a carreira um pouco mais a sério, né? Que antes era só por brincadeira, agora estamos levando a sério aí com o projeto legal aí. Com a música inclusive já está tocando na rádio. Isso, sabadão, eu ouvi, muito bonito. Sabadão, isso. É, tipo, que era sonho e hoje está virando realidade pra mim, né? Como que você está sentindo aí toda essa coisa acontecendo aí? É uma emoção que não tem como explicar, né? De uma hora pra outra você escutar a sua música tocando na rádio, né? É, não tem nem como explicar, é. Quem quiser contratar Lucas Fiore, como faz? Quem quiser contratar tem uma página no Facebook, mas tem que só falar com o meu pai que ele está agendando tudo certinho. No Facebook está Lucas Fiore? No Facebook está Lucas Fiore na página lá. É só acessar a página, tem o canal também no YouTube, Lucas Fiore Oficial. É só estar acessando lá pra ficar por dentro. Desejo pra você então muito sucesso, que você mostre aí que pra todos que dizem que santo de casa não faz milagre, que você mostre que é ao contrário, tá? Muito sucesso pra você. Muito obrigado, eu que agradeço. Vai uma palinha da música agora, sabadão, vai lá. Sabadão chegou e o som tá estralando Já é de madrugada e PT aqui tão dando O pessoal tá louco, todo mundo se pegando A gente recomeça quando o sol tiver raios Sabadão chegou e o som tá estralando Traz uma gelada porque hoje eu que vou mandar aqui Sabadão chegou e o que eu tô pra balada Bebê, eu te juro com a mulherada Bebida tem demais e piso, a gente tá chegando Vamos com a Fiore e a festa já tá bombando O sol já tá ligado, não é mole não Mulherada já tá louca, descendo até o chão A noite é uma criança Virou agora Tequila com limão Sabadão chegou e o som tá estralando Já é de madrugada e PT aqui tão dando O pessoal tá louco, todo mundo se pegando A gente recomeça quando o sol tiver raios Sabadão chegou e o som tá estralando Já é de madrugada e PT aqui tão dando O pessoal tá louco, todo mundo se pegando A gente recomeça quando o sol tiver raios A gente recomeça quando o sol tiver raios A gente recomeça quando o sol tiver raios O sol já tá ligado, não é mole não Mulherada já tá louca, descendo até o chão A noite é uma criança, virou agora tequila com limão Sabadão chegou e o som tá estralando Já é de madrugada e PT aqui tão dando O pessoal tá louco, todo mundo se pegando A gente recomeça quando o sol estiver raiando Sabadão chegou e o som tá estralando Já é de madrugada e PT aqui tão dando O pessoal tá louco, todo mundo se pegando A gente recomeça quando o sol estiver raiando A gente recomeça quando o sol estiver raiando A gente recomeça quando o sol estiver raiando Obrigado, gente! TV Superativa, a sua melhor companhia